Com um ingrediente como ao feijão, não podia deixar de haver uma sopinha. Nesta receita temos o feijão já de molhar há 24 horas, feijão branco. Vou colocar o feijão no tacho. Esta sopa é maravilhosa, aliás é um creme, uma sopa mais sofisticada, onde o feijão é elevado a um prato mais restaurante. É muito importante que o feijão seja molhado, porque sem ser molhado vai demorar muito tempo a cozer, e o que vai acontecer é que o feijão vai começar a partir da parte de fora e vai ficar cru no centro. Portanto, molhe o feijão 24 horas em água fria. Cobrimos o feijão com água. E vamos aromatizar o caldo do feijão com alho francês, tomilho e alecrim. Portanto, vamos colocar o alho francês inteiro. Uma rama de aipo e uma cenoura. Esta receita, além de uma belíssima sopa, reduzindo um pouco a quantidade de líquido, faz também um belíssimo puré. Portanto, se quiserem fazer um puré de feijão branco, sigam exatamente a mesma receita, mas quando escorrerem o feijão, reduzam a quantidade de líquido. Uma mão cheia de sal, para temperar bem uma folhinha de louro. Vamos tapar o tacho. E vamos deixar o feijão cozer cerca de meia hora a 40 minutos e já vamos voltar para acabar a sopa. A nossa espinha, vamos ver, o feijão já está seco e já está cozido. Vou retirar os legumes. Colocamos os legumes inteiros mesmo para isto, para agora os podermos retirar. O óleo francês, o aipo. Estão a ver que os legumes também já estão bem cozidos. Podem aproveitar estes legumes, se quiserem comer, não tem mal nenhum. Mas como nós vamos triturar a sopa, convém retirar que é para a sopa ficar branquinha. De milho. E penso que já está. Colocar no copo misturador. E vou cobrir depois o feijão com o caldo de galinha. Podem fazer, ou se quiserem usar um caldo, já pré-feito. Portanto, vamos avoldar a sopa com o caldo de galinha e com um pouco de natas para ela ficar bem cremosa. Bater bem a sopa em velocidade bem alta. Fiz aqui com um creme bem cremoso. Agora vou fazer o acompanhamento, que é o que eu acho que vai elevar esta sopa para o outro nível. De cogumelos e camarão. Eu acho que aqui fica maravilhosamente bem. Podem também fazer com espinafres. Podem reservar um pouco do feijão e misturar na sopa. Mas eu vou mostrar-vos esta minha versão. Portanto, cortam os cogumelos assim em quartos e vamos salteá-los com um pouco de camarão. Camarão descascado. Comprem sempre o camarão congelado, com cabeça e pele. Descongelam e descascam. É sempre a melhor forma. Colteamos os cogumelos. Temprar com sal. E pimenta. Colteamos o camarão. Certifiquem sempre o camarão como os cogumelos estão bem coradinhos. Agora põem de parte. Escovam só a gordura em excesso. A sopa colocamos na taça. Absolutamente deliciada esta sopa. Já servi esta sopa várias vezes no restaurante, no Alma. E um fiozinho de azeite. Um creme de feijão diferente, super habilidade. Experimentem. todo mundo. things. Obrigado.